Confissão Fui me confessar ao mar O que ele disse? Nada Este é um miniconto de Ligia Fagundes Teles Uma das escritoras brasileiras mais importantes Ligia é autora de vários romances E de quase 20 livros de contos Mas aqui usou o mínimo de palavras para contar uma história Confissão está no livro Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século Ao lado de textos de autores que aceitaram o mesmo desafio Criar um conto com até 50 letras A proposta partiu do escritor Marcelino Freire Sempre gostei de coisas curtinhas Os raicais do Paulo Leminski Os minicontos do Julio Cortázar Aí me encantava profundamente Até o momento em que eu me deparei com um micro-conto Do escritor da Guatemala chamado Augusto Monterrosso Um micro-conto mais famoso do mundo Traduzido para todas as línguas que você possa imaginar Diz Quando acordou O dinossauro ainda estava lá Quando acordou O dinossauro ainda estava lá Vale muito mais pelo que não está escrito Que dinossauro é este? Quem acordou? Quando acordou? Se estabelece Aí uma sombra Se estabelece um jogo com o leitor O leitor vai ter que ir aí E ir para esse conto E tentar adivinhar Que dinossauro é esse? As narrativas curtas Não são novidade na ficção Grandes escritores da literatura mundial Já experimentaram Criar personagens E acontecimentos Com poucas palavras A concisão É própria do ofício do escritor Dizer Mais Em menos Não importa se ele esteja escrevendo um micro-conto Ou um romance de mil páginas Aí nesse sentido Se você pegar a Bíblia Por exemplo A Bíblia tem versículos Já está se falando Não são versos São versículos Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia Você coloca no Twitter Você coloca numa mensagem de celular Machado de Assis Machado de Assis era Ultramoderno Se a gente for Observar os romances dele Ele escrevia romances Em micro-capítulos Tem capítulo que ele não escreve nada Ele coloca pontos Olha o Ernest Hemingway Escritor norte-americano Era um autor adepto da concisão Não é? Da palavra dizer Mais e menos E aí ele escreveu um micro-conto Também muito famoso Vendem-se Sapatos de bebê Nunca usados A força do mini-conto Ela está na imagem Que ela proporciona E aí o leitor Conforme o repertório Que ele tem Ele dá uma continuidade Para aquela história Então tem a imaginação Desse leitor Acompanha muito Escreve muito Junto com o leitor Mais do que por exemplo Num romance Em que toda a estrada Está dada Uma boa imagem Para pensar no mini-conto É por exemplo Uma fotografia De um garoto Pulando uma poça d'água E o momento em que ele Capta desse movimento É o ponto mais alto dele Que é o menino Exatamente em cima da poça Ele já não está mais No ponto de partida Ele também não chegou No final do seu trajeto Ele está em suspensão Eu acho que o mini-conto É essa imagem Que eu tenho do mini-conto Andréia Del Fuego Estreou na literatura Com livros de contos Em 2011 Publicou o seu primeiro romance Os Malaquias Que recebeu O importante prêmio José Saramago Para a autora Que também escreveu Vários mini-contos A experiência com narrativas curtas Foi fundamental A prática do mini-conto Mudou a minha forma de escrever Por conta de um blog Eu procurei uma escrita Mais ágil E mais fluida Para me comunicar Com o leitor E esse exercício diário De tentar escrever Coisas com menos palavras Acabou migrando Para os romances Com mais clareza Eu conseguia cortar as palavras Cortar frases inteiras E até jogar tudo fora Vá Quem me abandona Floresce Para mostrar na prática Como se constroem Narrativas curtas Vamos acompanhar O trabalho de Marcelino Freire Em São Paulo É dia de oficina literária E vários alunos O esperam Eu sempre acredito Que cada um pode escrever Um micro-conto sim Então o desafio É vocês escreverem um conto Com seis palavras Nem mais Nem menos Sem contar o título Lucimar o Tarelli Digamos Hoje não tem banho de sol Partir é um parto normal Cavei um buraco Pulei Nunca saí No arroz Seu nome gravado Choveu sobre mim Não consegui fazer De seis Fez com três Melhor ainda Cortou mais ainda Como é? Posto Logo existo Uma coisa muito legal É você fazer micro-conto E passar via SMS Para uma outra pessoa Isso é uma dinâmica Muito interessante Para inclusive trazer Essas novas tecnologias Para dentro da sala de aula Eu acho isso fantástico Acho que o mini-conto É a roupa apropriada Para as novas mídias A fluidez E o compartilhamento Imediato Das coisas que se fala Que se produz E ele vai nessa linha Ele é uma forma De comunicação muito rápida Tchau 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 Tchau